E bora lá, vamos continuar aqui né, vamos continuar nossa série do The Last of Us Part 2 Deixa eu só ver uma coisa, eu quero ver como é que funciona o modo foto desse jogo Eu fiquei curioso aqui, só ver como é que funciona Filtro, intensidade, ocultar personagem, vinheta, intensidade, moldura, cor, intensidade Logotipo, posição, tamanho Ah, não dá pra fazer careta não? Ah, não dá, ah, que triste Só te vejo pra ver como é que era, eu vi no menu aqui e deu curiosidade Acho que a gente tem que descer Não vou descer, porque eu vi uma escada aqui Ó, tem sapo Aí você desce, não tem como voltar, e aí? Vamos ver o que eu perdi Aí ó, peça Munição E um bilhete, ó Aí ó, se tivesse voltado, ido direto Nada de cicatrizes ainda É mais quatro horas do meu turno Cansada, ah caralho Mano, o cara deseja Sem comentários Beleza Deixa eu ver, a gente tem que ir Pra lá, né? Eu sei que não vai dar, mas só pra me dar uma Só curiosidade mesmo Bora lá É, tipo, eu pensei, ah, vai que dá pra, sei lá Não dá pra saber Precisa dar aí pra alguém Mas que o jogo tá bonito, o jogo tá Tá Porra Eu tô bem Bora Que dor na bunda Tá Tomar cuidadinho Com as armadilhas Deve ter Certeza que tem uma por aqui Um tank Pode ser uma boa Pra enfrentar as hortas Seria uma boa solução Mas aí a gente ia explodir alguns retardatários A gente bota placas Alertando E se não souberem ler A gente deve Faz sentido Cara Aposto que eu construo Faz sentido O que a Dina fala Eu conheci um cara Amigo do Joe Que botou armadilha numa cidade toda Como o pessoal andava? Era só ele Pera, ele morava sozinho Na cidade toda? Ele não confiava nas pessoas Que triste Sobreviveu assim A vida não é bem Uma escolha obrigatória Entre sobreviver E ficar perto de gente Não é preto e branco Mas chega a ser um risco Né? Se esse risco É mais Ela tá falando do Do Bill Pra quem não jogou O primeiro jogo E se ficasse doente? E se outra pessoa Ficasse doente Ou machucada? Aí você ia ter Esse tipo Fardo Que te deixa Numa situação ainda pior Né? Acho que também Tem dois caminhos Tudou a caminha Tudou a caminha Se eu pisar numa armadilha aqui Eu vou ficar tão puto Que engraçado Acho que dava para entrar no buzão A coisa da para dizer, o jogo está bonito Atenção 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 é uma pessoa e sim é um bando né e faria sentido se fosse assim e lá não dá para passar por ali então vamos lá é, puta merda foram todos alvejados ai, olha é do Tommy os infectados sacanearam esse aqui você está bem? estou, desculpa é só o cheiro como é que o cavalo foi parar aqui vou voltar para ver o que tem aqui como é que tem coisa para cá como é que essa cidade ficou tão destruída? Boston não era assim, era? não rolou uma guerra civil total em Boston os vagalumes nunca resistiram a esse ponto é, lá onde Ailey ficava que era em Boston era tomado pelos vagalumes então tinha rebelião e essas paradas não estou vendo mas melhor vou contar com a sorte está vendo a estação de TV? estou é por ali subindo vai um fio bem ali eu acho que susto que susto que susto sei que ela era uma infectada com medo do Tommy morrer também já perdeu o John já pensou o Tommy morrer também onde tem uma armadilha, cara? está em todo lugar deve ser para os infectados mesmo assim um passo em falso tem uma armadilha bem aqui tem outra aqui não, Dino meu Deus, filha por favor, filha passa a agachada ali pelo amor de Deus acho que aqui não deve ter mais mas eu estou com medo vai que tem tecido tecido posso fazer usando tecido nada nada tem que prestar muita atenção o que é que está cheia? munição de 12 munição de rifle que está cheia até que enfim deixa eu pegar isso aqui um lugar para fazer upgrade vamos ver o que dá para fazer aqui vamos ver o que dá para fazer vamos ver o que dá para fazer aqui Ah, eu coloquei um Scope na Sniper, dá para fazer com a 12, vou aumentar a capacidade dela para mais dois cartuchos. Agora cabe mais duas balas na menina, o que que eu posso fazer? Eu não vou mexer no coice porque a 12 é uma arma para ser usada de perto. Deixa eu ver a 3 aí então. Eu acho que eu vou aumentar o dano da pistola, aparentemente é uma arma que você mais acha munição. 50. É, vai dar para aumentar o dano, a estabilidade e a cadência. Vou fazer aqui. Aperidade. Dá para melhorar a cadência também. Aí, acabou. Meus pontinhos. Olha, ela ficou, olha a diferença, ela ficou nova até, vamos inspecionar. Olha, que legal, cara. Deixa eu inspecionar a Sniper. Ficou bonita, hein? Deixa eu ver como é que a Sniper ficou. Ela ficou com uma mira, muito boa. E a pistolinha, a cadência dela está melhor. Ok. Tomar cuidado com as armadilhas. Eu vou fazer um save aqui, cara, porque... Mano, eu estou com muito medo de trombar com uma armadilha que eu não vejo, tá ligado? Ó, tem uma aqui. Ó, eu passei para o outro lado. Tem outra armadilha ali. Deve ter outra ali. Ó, tem uma bem ali, ali, ali. Então, não vou passar ali. Vou vir por aqui. Oi! Mano. Aonde que tem a pó de uma armadilha, cara? Eu acho que aqui dentro não vai ter armadilha. Tem que tomar cuidado com essas armadilhas. Nem par uma armadilha. E aí? Amém. Ah, não se esqueça de levar o envelope do banco antes da manhã da segunda. A combinação são os últimos seis dígitos do número do Saz. Ih, rapaz, tem um cofre aqui perto. Lembrei da Resident Evil agora, cara. Lembrei muito da Resident Evil, cara. Tá, falou os seis últimos, né? Então é... São 655501. 655501. É... 655501. 655501. 655501. 655501. É, não. Acho que não. Será que eu vi errado? Pera aí... Deixa eu ver aqui de novo papel. Ah, a combinação são os últimos 6 dígitos do número do Estácio, acho que é assim que fica mais fácil Não, pera, não dá pra virar, né? Tá faltando Não é? 655501, se não é, então é... Ih, rapaz, como é que eu abro esse banco aqui? Pera aí 65 655 01, se não for, fodeu Não sei que tá faltando alguma coisa que eu não vi Não, tá errado Pera aí que eu vou... Tentar descobrir aqui, pera aí Em? Não sei que tá faltando alguma coisa que eu não vi Não sei que tá faltando alguma coisa que eu não vi Não sei, não sei, mas não sei... Eu tentei todos os números, e só falta tentar uma combinação, eu não achei o papel. A combinação que eu tentei foi 5-5-0-1-3-3, vamos ver, foi, eu tentei uma por uma cara, eu não achei o papel. Eu literalmente peguei e tive que tentar uma por uma, eu não achei o papel. Não, porque tipo, eu olhei aqui em volta pra ver se tinha alguma coisa, tipo, qualquer coisa, número na parede eu não achei, então tentei número por número. Aí vai lá e eu acho, tá ligado? Sai daqui e acho. Aí eu ia ficar muito pistola. Consegui munição. Ó. Ah, vai se fuder, olha o número aí. Valeu, Gil, obrigado. Sério, pessoal, eu tentei número por número. Paiassado, beleza. A vida segue. Tomar cuidado com a armadilha. Contorna ela. Tem uma armadilha ali, então eu vou subir no caminho. Olha, tem uma armadilha bem aqui, ó. Mais disso. Mais disso. Mano. Ó. Eu não sei ainda, cara. Ah, aqui eu voltei pra cá, que legal. Poderia ter quebrado ali direto, então. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não tem lá. É seis peças. Eu só tenho ali, agora que eu fui ver. Bora lá. Tô cheio de pano, né? Posso fazer outro explosivo. Espera aí. Deixa eu olhar com calma aqui, pra ver se não tem. Nenhum explosivo, aparentemente não tem. Opa, tem sim. Aqui, ó. Olha a linha aqui, safada. Linha safada. Tá bem aqui. Aqui não tem jeito, é que eu vou ter que ativar a armadilha. Porque tem os dois lados. Tem uma ali também. Foi bem alto. Fica de olho aberto. Ah, tem uma armadilha ali, ó. Toma cuidado. Ó, tem outro aqui, ó. E isso. Meu Deus, cara. Eu não vi aquela armadilha, pessoal. Realmente, eu não vi ela. Não voltou tudo, não. Eu não vi, cara, aquela armadilha. Aquela ali, eu não vi, cara. Eu tava com medo de cair nas armadilhas e acabei caindo. Ah, ela tava muito óbvia. Ela tava aqui, ó. Eu não vi ela, mano. Cara, ele teve que ter caído na armadilha mais óbvia, cara. Eu não vi, mano. Eu tava tão entertido com outra coisa que eu nem olhei. Ah, ela pode tirar o silenciador que não tá mirando. Beleza. Não tem nada dentro da van, não. Merda. Fica aí embaixo. Tem armadilhas na escada. Dá pra detonar? Não aqui. E agora? E agora? Como é que eu detono aquela porra? Olha. Provavelmente não abre. Pula. Bom, pessoal. Vou terminar o vídeo aqui. Essa foi mais uma parte. Inscreva-se no canal. Padrão. Deixa o like pra ajudar, belezinha? Muito obrigado. Valeu. Falou. E até. E aí